Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Estamos aqui vencendo os Digimons do Death Não, o Megadeth, alguma coisa do Megadeth Lord Megadeth Aí eu já venci os dois últimos no último episódio E agora eu vou vencer Não, eu vou vencer, eu vou vencer, aqui eu sou coach É, caralho, ele é muito forte, mano Eu vou lutar contra esse Raidin Mon Que ele tem uma defesa absurda, até agora eu não consegui dar um golpe nele E tudo que ele faz Dá tipo muito dano em todo mundo Ainda bem que eu tenho muita coisa, eu vou, dessa vez vou usar o Saku Yamon Porque o Saku Yamon tem uma defesa elétrica gigantesca E é isso ai cara, eu vou, depois dele tem mais, tem mais um chefe Então já fica o spoiler Então por isso que eu terminei esse episódio, outro episódio nesse momento aqui agora Naquele momento né, não nesse momento Aí ó, defendeu bem, mas também né, o Kumamui tem uma defesa muito boa Vou usar o meu Kongu, Kongu, Koro, 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 Koro Esse golpe é mó da hora Esse golpe é mó da hora Ele defende tudo Ele defende, vou ver porrada como é que se serve Esse golpe é mó da hora 265 265 Isso ai, eu vou também Eu vou tentar esse Kongu do Vai Malandro E Quero Caraca Mano, esse maluco é muito estroso Vou usar o Gigafreeze Vou usar o Gigafreeze Oh Uma magia que pegou, é 426 Foi bem mais do que Bati até agora Tá bom Ridículo Pera Morreu Morreu? Ah... Usei o Icefield a toa Tá bom Vou botar o Seraphmon Pera Todos eles tem uma defesa RIDÍCULA A Elétrico Nossa Senhora do Céu Vamos ver se o Silphustorm Dessa vez pega Pegou Tirou bem até Mas ele vai morrendo num golpe só Olha só cara, ele tira 3000 de dano nele É Agalante bom Eu só tenho mais 6 life disc né mano Eu tô... Eu tô... Eu tô... Na merda Ai Parece que a Clemon É, nesse momento eu tô dependendo totalmente da Clemon E agora eu vou começar a usar negócio pra relar Porque... E... E... Assim... Porque não tá dando Não tá dando Eu vou acabar gastando muito negócio pra relar Pra... Pra... Pra reviver quer dizer Ué Cara, esse não é o tipo de boss battle Pra zero Ah não Eu vou ter que ir no soco mesmo Não tem... Não tem outra opção não Mas... Porra O soco tá muito ruim Eu vou tentar pela última vez O... Convulto vai valendo Pegou Tirou 300 Você... Caralho Eu vou... Deitar então Usar meu Life Bug Que... Minha mana tá baixíssima Graças a esse babaca aí Que fica... Segurando... Todos os meus ataques Vou no soco mesmo Mais um soquinho Acabou Babaca Ridículo Otávio É... Você que é o... Você provavelmente Não... Com certeza Toda certeza do mundo Você... É o treinador mais forte Porém eu tenho itens Então isso fez com que O jogo se tornasse um pouco a meu favor Então Lord Megadeth Você ainda acha que você é tudo isso? Claro... Claro... Isso era apenas um teste Eu... Ainda tenho o... Digimon mais poderoso O Snatchmon Você... Logo logo Irá aprender O que o terror verdadeiro é Hã? Ei... Você não vai estar fugindo Eu vou aproveitar então Ai... Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá... Vamos seguir ele Oh meu Deus Oh meu Deus Agora venha Snatchmon E cubra esse mundo Cubra esse mundo Com escuridão Eita caceta Maneiro Maneiro Eu sou Snatchmon Pra sempre O Digimon Mais poderoso Vai Snatchmon Destrua esses Tolos Humanos Tolos Humanos Ha... Vem então Eu vou deitar você na currada Quem é você? Por que você está achando que manda em mim? O que você está falando? Eu sou o seu treinador Treinador Eu não tenho... Eu não preciso disso Eu serei sempre o Digimon mais poderoso Eu não devo me curvar a ninguém O que? O... Quem você acha que eu sou? Não importa quem ele fez Eu vou absorver mais data E... Vai ficar mais poderoso Primeiro Eu irei absorver você O que? Tchim... Ah... Uou... Ele é o treinador que criou você Treinadores Digimon são um e único São a mesma coisa São farinha do mesmo saco Nós sempre trabalhamos juntos Então é você Você me derrotou quando eu era Vemon Mas agora eu renasci Eu vou mostrar a você o meu novo poder Tchim... Que foi isso? Que foi isso? Um brata Mas que porra O que você vai fazer? Eu vou me fugir com o Gunslinger E me transformar em Galactimon Galactimon? Gata Galactica Então eu vou me tornar um com a Terra Para me desenvolver em um Digimon ainda mais poderoso O Gaiamon Gaiamon? Então não terão mais humanos Tudo na Terra vai morrer É por isso que isso é irrelevante Tudo significa... Tudo que significa sou eu Tá... Eu não vou deixar você... Então tente me... Então tente me derrotar Até quando eu for Galactimon Enquanto eu estiver sendo Galactimon Eu vou... Eu não posso deixar você fazer isso Já então... Nos encontramos no espaço Eu vou transferir a sua... Matrix Data Observe enquanto eu me desenvolvo em Galactimon Olha... Uou... Cacetado... Ah... Já, já desenvolveu já Ah não ó... Fez um negócio... Ah... Ele é tão brabo que ele tem... A própria intro Antes de... Cacetado hein... É, complicado né, mano, complicado. Pô, mas a movimentação dele é meio zoada, né? Tá, vamos lá, deixar isso quieto, eu vou deixar isso zoado o quanto ele quiser, é o direito dele. Ah, eu tô... É isso que eu tava em dúvida, se eu tava lutando contra o rabo ou contra o desgraçado lá atrás. Ah, ele não é tão forte essa tela, vamos ver ele bater primeiro antes de falar isso. Ah, ele não é tão forte assim não. Pô, eu tava achando que ele seria, tipo, muito mais brutal. Eu não sei se tem parte 2, mas... Mesmo se tiver, eu acho que eu tô tranquilo. Tipo, o... 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 É o meu... Faz esperdinha, né, mano. E ele tá aguentando porrada? Só o Faldei tá aguentando porrada e já... Ir tirando, fazendo dano, né, mano. Que é assim... Dois ataques tirar isso, tá bom. Tirar uma 1000 de HP. Tá, e tem um golpe... Um pouco mais poderoso, né. Desgraçado ridículo. Parece que eu tô dando umas bicas no meu joelho, mano. Não é nada. Ai, Surf Storm de novo. Para de defender! Coisa chata. Ai, meu joelho. Vou usar o Mega Hill de novo. Mega Hill! Mega Raconhar! Ah, agora que ele viu que esse golpe... Dá bem mais dano, ele... Só vai usar ele agora, né, mentira. Fora! Mano, ele tem uma defesa muito boa. Acabou? Mas tá muito... Tosco essa parte grande se movendo atrás. Nossa Senhora! Que eles... Mano, a movimentação tá muito merda. Agora é só dar bicada no joelho. Acabou. Aí, finalmente pegou mais um golpe. Eu tô quase deixando... Ele morrer pra usar outro. Opa! 1200! Boa! Seraphmon! É... Seraphmon morreu, morreu. Tá com Pokamana também. É isso aí. É isso aí. Boa garoto! Você tirou... Muito, muito dos outros. O cara aí. Que ridículo. É... Voou... Vou dizer com Mamon. Vou dizer com Grappleowamon. A Cyclone Turbine. Muito boa essa batalha no espaço aí que eu tô tendo. Respeitando todas as leis da gravidade. Será que... Será que... Muito bom. Tirou quase nada. Como ele é um pouco mais rápido que o... Será que... Então ele é muito mais lento... Que o meu... Grappleowamon. Então... Já sabia... Já que eu ia poder atacar duas vezes. O que? O corpo? Galatimon. Ragnarok Kennon. Que? Isso é um golpe? Ah! Isso é um golpe. Galatimon. Aprendeu uma técnica... Surfstorm. Pô... Problema dele né mano. Ah! Vou usar o... Ultra Charge. Ah! Agora só vai ficar usando o... Silver Storm né. Davado. Tá... É, eu vou focar nesse golpe mesmo. Que vai dar bom. Uou! Não deu bom não. É... Será que o... Só quero ver uma coisa. Iiii... Galatimon vai tá tranquilão com ele. Então já vou... Só batendo mesmo. O que tirar é mais. Ui... Tem que mudar o ataque ainda? É... Ele tá bem mais poderoso que o rabo hein. Eu vou tentar usar... Lighting Bolt. Uau! Muito dano. Mas também... Lighting Bolt é bom golpe merda. Eu tinha que ter... Carregado os blocos lá... Do... Do... Sakuyamon. Não... Electro Bolt é um dos melhores. Não tô entendendo. Tá bom. Então eu vou descer aqui mesmo. Agora tirou um daninho bom. Vai ter que fazer de novo. Não entendi. É a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém atacar três vezes seguindo. Mas não vou reclamar. Quatro? O que tá acontecendo? Será que deu bug? Ninguém? Ah... Agora ele ataca. Uou... Isso é um ataque. Isso é um ataque... Poderoso hein. Ah... Não foi... Eu achei que seria mais poderoso. Mas tudo bem. Tá... Galantmon. Aproveita aí que você tem uma boa defesa... Pra máquina e pra vento. Então você tá safo. Mas antes de tudo... Revive o galera aí... Pra não dar merda. Vamos ver quanto é que vai tirar essa brincadeira aí desse querido. Ah... Eu achei que tiraria menos. Mas tudo bem. Vamos ver o Mike Kinniko Bash quanto vai tirar desse desgraçado. Ele defendeu? Defendeu. Pô... Não apenas como defendeu, como tinha contra-ataque. Vou ver o ataque normal quanto é que vai. Defendeu. Não apenas defendeu, como tinha contra-ataque. Ah... Porra... Já me deixou na capa da Guards aí. Matou já. Ridico. Porra aí... Eu tava botando mó fé aí no galantmon. Mas... Eu precisaria... Precisava né... De ter liberado a... Ih... Ah... Vai no tapa então. Dá certo não. Ah... Vamos ver como é que o Silph Storm vai pegar nele. Agora eu vou usar o... Life Plug porque eu preciso de mana. Ele tá com zero de mana. Zero não né, mas quase zero. E também se der tudo certo logo logo ouvido Metal Garurumon pela segunda vez. Eu vou usar Silph Storm mesmo porque eu quero ver como é que vai sair com ele. E ele aprendeu o que que é um Silph Storm que pode... Não, meu Silph Storm não foi poderoso. Tá bom. Então... Vou ver o... 7 Heavens. Pegou? Vou ver o... 7 Heavens. Pegou? Então... Vou ver o... 7 Heavens. Pegou? Em algum momento eu vou ficar Blastered né mano. Isso... Com certeza total. Vou... Dar tapa então. E... Usar um... Silph Storm. Babaca! Opa! Fiquei Blastered. Mas eu acho que ele tá naquele momento ali que ele não ataca e depois solta um poderzão gigantesco pra cima de mim. Mas também solta o problema dele. Estou aqui pra aceitar tudo. Ah... Mas eu queria pelo menos usar um pouco o meu Metal Garurumon né. Ah! Tá bom. Para! Vai! Metal Wolf Claw! Não tem garra nisso aí não. É... É... Cuspe, sei lá. Tá. Esse golpe... Deixou muito a desejar. Mas tudo bem. Mas eu vou usar de novo. É o que tem né mano. Então... Vamo lá. Mas agora também eu não sei se tem mais alguma parte depois desse. Não faço ideia. Mas... Mas... Mas né. Eu preciso vencer essa parte pra chegar na outra né. Pera. Eu venci, venci? Ah! Venci, venci. Eita! Explodiu tudo! Eeeeeee! Trembão! Então... Uou! Então é isso aí. Mais um jogo finalizado nesse canal. Um jogo que... Tem coisas muito legais. Tem pontos fortíssimos. Mas também tem pontos... Muito fracos. Mas... Não vamos... Não vamos... Não vamos... Criticar em cima... Pô! Esse jogo é de 2003. Tem 16 anos já esse jogo. 17 né. Porque esse jogo vai estar lançado... Esse episódio está sendo lançado em 2020. Mesmo que eu esteja gravando ainda em 2019. No mês 11. No início do mês 11. Então... É isso aí. Eu acabei de salvar o mundo. É... Ninguém vai mais virar Oinkmon. E... Agradecer o pessoal aí que assistiu. Que assistiu pelo menos um vídeo da série. Ou de outras coisas. Quem está junto aí. Episódio longo. É... Final episódio sempre vai ser longo. E sempre vai ter um agradecimento final. Então... É isso aí. Muito obrigado a todo mundo. A todos e todas. E... Até o próximo one. Que eu vou estar começando... O que? Fazer alguma coisa aí depois. E... É isso aí né. Até o próximo vídeo. Viu a sua série. É nóis.